O secretário de fazenda de Mato Grosso confirmou o socorro do governo federal com 1 bilhão e 400 milhões de reais para o nosso estado. O Zumaíro foi aprovado no Senado um projeto de lei muito importante que dá socorro a todos os estados e municípios brasileiros que perderam a arrecadação e vão perder ainda nos próximos meses a arrecadação dos seus principais tributos. No caso do Estado, o ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias, em cada venda de um produto, uma mercadoria incide um imposto, não ocorrendo as vendas, a arrecadação do Estado cai. E também do ISS, que é o Imposto sobre Serviços dos Municípios. Então esse socorro vem em bom momento, nós esperamos que a Câmara aprove, a votação deve ocorrer ainda hoje, nessa noite e entrar a madrugada dentro. E esperamos que seja aprovado assim como veio do Senado, porque senão nós vamos ter um novo atraso. Se a Câmara alterar qualquer aspecto desse projeto, volta novamente para o Senado e aí a gente pode perder tempo. Segundo Rogério Galo, essa verba toda, esse 1.400, não será só para a saúde, mas para outros setores de Mato Grosso. Ele entra um recurso livre, é um recurso que entra para repor perdas financeiras que o Estado tem que gastar em todas as áreas. Não é só para a saúde. Rogério Galo explicou como será aplicado todo esse dinheiro que vem do governo federal. É óbvio que uma boa parte vai ser aplicada na saúde, uma grande parte será aplicada na saúde, mas é recurso que entra livre para o Estado, para o Estado fazer a aplicação, para pagar a folha salarial, para pagar os fornecedores do Estado, para pagar as locações dos veículos, para pagar combustíveis, enfim, é para a estrutura e manutenção do Estado. Rogério Galo disse que houve uma queda na arrecadação, em torno de 10%, equivalente a R$ 160 milhões. Nós já tivemos aí uns R$ 150, R$ 160 milhões de queda de arrecadação nesse mês de abril. Cerca de 10% aí? É, um pouco mais que isso, em torno até de 15% de queda de arrecadação em relação ao ICMS. R$ 150 milhões. Que é o nosso principal tributo e imagina, se isso se prolongar por muito tempo sem o socorro da União, as reservas que nós conseguimos acumular nos três primeiros meses do ano podem se perder muito rapidamente. O secretário de Fazenda também falou quando é que chega esse dinheirão para Mato Grosso. Primeiro passo, a Câmara tem que aprovar esse projeto hoje, como veio do Senado, para não ter alteração, encaminhar isso para o presidente da República, o presidente sancionar, isso se transformar numa lei, portanto, impositiva para o governo federal. E nós temos aí a perspectiva entre o dia 15 e dia 20 de maio. Nada certo ainda, do Ministério da Economia nós buscamos essas informações, mas ainda não temos uma confirmação da data. A Câmara tem que aprovar essa informação.